Fala galera do Google Fenix e galera do SunBR, eu sou o Tonito da Fenix House A pedido do Sun, vim fazer mais um unboxing aqui pra vocês, dessa vez da Fusion Enforças em inglês Pra quem não conhece a coleção ainda, é a coleção que vem os Eidolons e suporte pra Fufal e entre outros Então sem mais delongas, bora lá Então sem mais delongas Galera, só lembrando que aqui... Não tem exatamente a quantidade de bus que é uma bolsa Tem mais ou menos, não contei, peguei um bolo lá e coloquei aqui, fui fazendo a um instante Fui colocando aqui, tá? Deve ter mais ou menos 36 busses aqui, tá? Dessa vez eu tô abrindo na moral, não vou pegar tesoura, porque tesoura me traz uma recordação meio bad Tá? 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 Pessoal, todas as cartas dessa coleção aqui já estão no site, tá? Excelente preço, o link vai ficar na descrição do vídeo Qualquer coisa é só perguntar, senão também pode estar passando pra galera Ou até mesmo o pessoal do biofênix, dá uma conferida no site que tá bacana Além do que é em inglês, né? Esse bicho aqui é bom Ele tava caro, cara, mas ele deu uma caída brutal Tá na faixa de uns 20 reais mais ou menos hoje Tá na faixa de uns 20 reais mais ou menos hoje Mais uma Opa! Olha quem veio Top demais, Invocation Só falta vir o... 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora o último booster. Vamos ver. Tomara que venha o bichão. Mais uma. Não veio. Mas beleza. Pessoal, é isso aí. Eu queria agradecer o Sam, cara. Por estar ajudando a gente. Muito brother. A gente está com um trabalho novo aí. A gente está tentando fazer o melhor possível. Botar um preço bacana para todo mundo. Para todo mundo poder jogar beleza. Lembrando que no site tem desconto. É isso aí. Valeu, galera. Até mais. Um abraço. Um abraço.